E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Kill Conformity. Pra você participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, baseado! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje vim trazer um vídeo que dói um pouquinho o meu coração. Porém, foi muito necessário pra realizar algumas conquistas, como vocês viram aí. Em alguns dos últimos vídeos do canal, eu comprei meu novo carro e tudo mais. Então eu tive que fazer isso e eu fiquei muito feliz para qual pessoa eu fiz isso. Bom, eu vendi simplesmente a skin mais absurda que eu tinha no meu inventário. A minha faca mais rara e vocês vão saber daqui a pouco. Pra quem que eu vendi essa faca? Pro maior streamer do mundo. O Gaulês. O Gaulês entrou em contato comigo e falou, Saulão, fiquei sabendo que você está vendendo algumas skins. Tenho interesse na sua faca. E eu vou mostrar pra vocês agora qual faca eu vou vender pro Gaul. E já vou enviar a faca pro Gaul agora mesmo. Ele está em live lá no Twitch. Eu já vou enviar essa faca pra ele ao vivo. Bom, rapaziada, a faca que eu vou vender pro Gaul é simplesmente a minha Butterfly Rubi com float 0.007. Essa faca é uma das melhores do mundo e o seu valor está entre 25 e 30 mil reais. Eu tô com o coração super partido de vender essa faca, mas pra você deixar o Saulinho feliz, deixa aquele like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Daqui a pouco eu vou abrir umas caixas lá no CSGO.net e vou pegar uma skin pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Bom, rapaziada, tô aqui dentro do jogo e a faca é essa. Manos, olha só que absurdo essa rubizinha. Mano, ela não tem um risco. Ela tá simplesmente insana demais. Deixei nos comentários o que vocês acharam dessa faca. E agora vamos enviar essa belezinha pro Gaul. O Gaul tá aqui em live. Eu já mandei mensagem aqui na Steam pra gente entrar em um Macau e tal pra eu falar algumas coisas com ele. E primeiramente gostaria de agradecer muito a ele por ter confiado. Mano, eu antes de enviar a faca, eu falei pra ele não, envia a faca e depois você faz o pagamento, porque eu tô de mudança, tô aqui no meu novo estúdio. Tanto é por isso que a qualidade visual não tá muito boa, porque eu ainda não coloquei a cortina na janela, então eu fiquei entrando em iluminação externa e não fica tão legal. O microfone tá captando um som do ambiente que não tem muito acústico bom. Então, mano, eu tô fazendo a mudança, ainda tá tudo com pouca qualidade, digamos assim, como é de costume, uma mudança. E eu expliquei isso pro Gaul, o Gaul falou, demorou. Aí eu falei, é, se você quiser mandar a grana depois de boa. Não, ele mandou a grana antes, ele já pagou a faca. Antes mesmo de eu enviar ela pra ele. E agora eu vou fazer o envio dela. Muito obrigado, Gaul, pela confiança. De coração, velho, tu é um cara muito pica. Eu tenho muito orgulho do que você tá fazendo e faz pelo cenário de CSGO brasileiro. Alô, tá me escutando? Agora eu acho que eu tô te escutando. Eu tô te escutando, tá te escutando. Ah, então, porra, salve, velho. Salve, salve, Gaul. Como é que você tá? Ah, tô bem, velho. Agora tô mais feliz, velho. Tá preparado, então, pra receber essa belezinha? Estou preparado, velho. Vamos ver se a tribo acerta. Vamos ver se a tribo acerta. Qual faca que é? Você tá com ela há quanto tempo? Tô com ela, putz, Gaul, desde março do ano passado. Ela é minha xodozinha. Xodozinha, tô passando por você só porque é você, viu? Uma lenda do CS. Olha, mano, foi difícil achar, velho. Não sei se você acompanhou, velho. Tive mil tretas pra conseguir essa, velho. Você já... Você já tentou pegar ela outras vezes? Mano, aconteceu um negócio que, assim, eu entrei em contato com um menino que tinha mandado uma caixa. Aí ele tinha conseguido uma dessa. Agora já vazou, velho. E aí, eu falei, ah, pô, vou comprar, tal, não sei o quê. E aí, tal, tudo certo. O menino não tinha muita informação, tal, não conhecia muito. E aí, quando ele foi me passar, ele tomou API Scan, mano. Deu muita dó. De uma... A galera já sabe. Ele tomou um Scan de uma Butterfly Ruby? Tomou, velho. Tomou. Na moral? Na moral, velho. E aí, eu acabei pagando ele, velho. Porque, velho, eu vi 100% que foi leguice, velho. O moleque é um cara, tinha trocado ideia. Ele tinha aberto umas caixinhas, tal. E aí, ele, pô, ia usar o dinheiro pra ajudar a família. Tinha perdido o emprego. E aí, mano, foi muito tenso, velho. Nossa, e esse bagulho de API Scan é bizarro, né, mano? Tipo, do nada chega... É, então. É muito bizarro. É bizarro demais. Eu não manjava, saca? Na hora, ele ficou em choque. Eu também fiquei. Aí, mano, ele achou que eu que tinha feito alguma coisa. Aí, a gente parou pra ver o que rolou. Aí, o pessoal começou a explicar. E aí, viu que é um negócio que a galera cai mesmo, né, velho? Cai fácil. Não, tipo, vários dias, muita gente mandou mensagem pra mim falando que levou scan e tal. E, mano, é um scan diferente do outro, mais bizarro. É muito louco mesmo. É, então. Aí, eu falei, mano, dentro do negócio inteiro, a parte mais... Tá ligado? A parte mais fraca que eu falei foi o menino que tomou o scan, né, velho? Porque eu posso ajudar. O cara que roubou não tem muito o que fazer. E ele ia ripar, velho. Aí, eu até comentei. Aí, eu peguei uns amigos e falei, pô, você não conhece alguém que tem, que tá vendendo, tá, não sei o quê. Aí, o Geek me indicou. Ele falou, pô, dá uma olhada lá pro Saldo que talvez ele queira vender a dele. Inclusive, eu recebi oferta dessa faca semana passada. Eu até achei que tinha sido... Foi um outro youtuber que tentou comprar de mim. Aí, eu falei, ah, não, não vou vender, não. Aí, na hora que eu recebi mensagem sua, eu falei, ah, ah, vamos, né? Fazer o quê? Porque eu comprei... Bem no dia que você mandou mensagem, eu tava vendo de comprar o meu carro novo, né? Aí, tava faltando uma grana. Aí, foi essa grana que entrou pra pegar o carro. Inclusive... Que isso, que beleza, hein, velho? Beleza, beleza demais. Postei, inclusive, vídeo do carrinho novo ontem. Nossa, da hora de... Ah, é, velho? Depois você dá uma olhada. Eu vou dar uma olhada, que isso, velho. Pô, e como é que você quer fazer? Não, já vou... Eu vou mandar... Posso mandar um presente pra tribo também, Galgol? Pode, pode. Vou mandar um presente pra tribo aí pra você fazer um sorteiozinho pra eles. Acredito eu que eles vão ficar felizes. Então, é isso. Ai, que dor no coração. Você tá em live também ou não? Tô, não. Tô gravando um vídeo pra postar no YouTube só. Tô comecei a postar dois vídeos por dia. É tenso, dois vídeos por dia. Nossa senhora. É foda, né, velho? Forra. Galgol, então é isso. Tô mandando aí realizar a proposta. Aí eu vou mostrar pra rapaziada, velho. Vou colocar... Você falou que a luvinha que fica bonita é a vermelha, né? Igual o gold. Isso, fica sensacional, Galgol. Fica sensacional. Ó, mandei aí pra você a sua e um presente. Pra tribo aí. Acho que eles vão ficar bem felizes. E você viu o float da roupazinha, né? Vi, velho. Foi isso que me interessou. O pessoal falando, cuidado com a API Scan, Salo. Cuidado. Boa, velho. Mas a API Scan, Galgol, é aquele negócio. Não pode fazer login em site que não é de confiança. Senão eles pegam a API, velho. É, exatamente. É só. E aí eu expliquei, até mostrei uma paginazinha que confere. Aí, ó. Então é uma Gutknife Doppler pra rapaziada. Vou sortear pros senhores. Eu sorteio hoje já. É. Boa demais. E aí, ó. A faquinha aqui, finalmente, velho. E olha só que beleza. Ah, coloca junto com a sua luvinha pra ver como é que vai ficar o kit. Ah, velho. Fiquei embaçada, né, velho. Olha isso. Galgol, então, a luva minha... Ó, deixa só nas duas mãos aparecendo. A sua luva da mão esquerda tá com max red. Max não, tá com muito red na parte da luva, tá vendo ali? A que eu tenho no meu inventário, ela é muito red na mão direita. Na mão que segura a faca. Então, quando você tiver interesse em pegar ela, você me manda uma mensagem e fica sensacional, mano. Mas ó que beleza. Nossa senhora. Essa faca é um absurdo. Tamo junto, Sal. Obrigadão e obrigado pelo presente. E eu vou mandar o link aqui do canal pro pessoal ver também as paradas. Tamo junto. Depois dá uma olhada no carro aí pra você ver que maneiro. Você ajudou a comprar o carro aí, ó. Eu vou dar uma olhada. Ah, tamo junto, velho. Tamo junto, Galgal. É nóis, meu querido. Um abraço. Parabéns aí pelo sucesso. Um abraço. Um abraço. Tamo junto. Então, rapaziada, faquinha entregue pro Galgal. Gostaria de agradecer muito ele pela confiança, por tudo. Mano, pra quem não conhece o Gaulays ainda, pelo amor de Deus, o cara é simplesmente o maior streamer do mundo. Não, não é do CSGO brasileiro, não. Do mundo. É o maior streamer do mundo. Ele ganhou esse prêmio, digamos assim. Ele foi considerado o maior streamer do mundo em tempo assistido no mês passado, no mês de maio. Então, parabéns, Galgal. Tamo junto. E é isso. Agora, vamos abrir algumas caixinhas no CSGO.net pra tentar ganhar uma skin pra vocês. Estamos com 700 dólares e 700 bônus poentes. Se você quiser depositar no CSGO.net e ganhar 35% de bônus, o link tá na descrição. E utiliza o meu cupom, que é o SALLO, S-A-U-R-L-O, pra ganhar 35% de bônus no depósito. Aí você clica em adicionar fundos a conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em viaj2apay, seleciona o boleto, coloca o valor que você quer depositar e adiciona fundos a conta. Lembrando que você, utilizando o cupom SALLO, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é de simplesmente uma baioneta Gama Doppler de 3.500 reais. Pra participar, é só você mandar print de que utilizou o meu cupom do CSGO.net no formulário que tá aí na descrição também. E quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior essa chance de ganhar. Esse cupom tem como você utilizar mil vezes se você quiser. Ele é ilimitado a quantidade de vezes que você vai usar ele. É o cupom SALLO, não muda. Aí você manda print no formulário que tá na descrição todas as vezes que você utilizar o cupom. Eu recomendo utilizar várias vezes pra ter várias chances de ganhar uma baioneta Gama Doppler, mano. Vamos lá, 700 dólares e 700 bônus points. Vamos tentar fazer alguma coisa bem da hora, mano. Nossa senhora, tá alto. Ai, meus ouvidos. Os ouvidos até ar. Eita, caramba. Não veio faca nem luva. Tá, veio... Ó, sério. Essa USP Q Conformer eu acho a USP mais linda do jogo. Sendo assim, vou pegar uma USP Q Conformer pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Pra participar do sorteio dessa USP Q Conformer é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar hashtag USP e o seu trade link do lado. O resto a gente vende tudo. Tô com 243 bônus points ainda. Vamos abrir 3 do cold. Ó, veio uma case hardnit. Vou solicitar a case hardnit também. É uma boa. E 959 bônus points. Dá pra abrir o quê? O de bônus points. Vamos ver aqui. Dá pra abrir 2 device play. Tá, tamo com 941 dólares. 941 dólares eu venho aqui, ó. 5 caixas de faca. E daily, mano. Daily, daily, mano. Simbora. Não veio muita coisa. Ô! A baioneta Blue Steel 300. Deu profite pra caramba. 800 dólares. Dá pra abrir de novo 5 caixas. Bora. Bora, bora que bora. M9 case hardnit. E baioneta Doppler. Muito profite. Muito profite. 920 dólares. 920 dólares. Boa demais. Vamos solicitar a M9 case hardnit. A baioneta Doppler. E o resto eu vou mudar ali no contrato, mano. O resto eu vou mudar ali no contrato. 360 dólares. Não, dá muito bom. Vamos tentar fazer um upgrade dessa faca. Tem alguma faca que interesse pra gente. Deixa eu ver uma faquinha que interessa bastante pra gente. Caramba, a Desert Eagle Blaze foi pra 300 dólares. Caríssima. Vamos ver uma luvinha. Não, uma faca. Eu preciso agora de um... Ó! Bowie Doppler. Bowie Doppler eu piro. 50% de chance de ganhar a Bowie. Easy! Peasy! Lemon Squeezy! Ganhamos a Bowie. Vamos pegar a Bowie também. Então hoje, profitamos, hein? Profitamos, papito. Vamos ver o que que já chegou. 34 novas. Notificações. Chegou a M9. Chegou a AK. Chegou a USP. A USP de vocês veio veterana de guerra. Ela vale... Vamos ver quanto que ela vale exatamente. Deixa eu já confirmar aqui. Confirmei. Ela vale 230 reais. Pra participar, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag USP. O seu 30 do lado. Chegou também a AK. Só que a AK a gente vai ter que inspecionar no jogo pra ver se vale a pena pegar ela ou não. Porque se tiver com um pouco azul, não vale muito a pena, não. Olha só, rapaziada. Ela veio veterana de guerra com float 0,97. Ela tá muito desgastada. Pô. E o paint dela até que tá com uma quantidade boa de azul. Porém, não tá com muito azul assim, não. E aqui em cima tá bem... Mano, sei lá. Tá bonita essa AK. Float dela muito alto. Só que eu acho que não tem no overpay, não. Agora vamos dar uma olhada na M9. Todo mundo torcendo pra M9 vir. Blue Jam. 3, 2, 1 e... Não veio Blue Jam. Nossa, se tivesse até aqui de azul seria insano. Mas tem esse risco no meio. Ai, papito. Tem mais alguma aqui, The Harded, pra gente ver? Chegou também a Bayonetta Doppler. Vamos dar uma olhada nela. A Bayonetta Doppler eu acho que eu vou pegar pra vir em cima. Ela aparentemente tá muito bonita. Ela veio Factor New, vale 2 mil reais. Ó, bonita. No mínimo bonita. Float 0,05. Float não tá lá, aquelas coisas. Porém, eu acho que eu vou ficar com essa Bayonetta Doppler pra mim sim. E a Bowie eu tentei solicitar, só que ela tá bugada aqui. Não vai vir. Ah, mano, que bad. Vou deixar ela aqui no site e depois eu pego ela pra mim também. E essa daqui é a USP do sorteio de vocês. Se você quiser ganhar ela, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal, eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma